Hello players, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma vez, né, segundo episódio do dia de Big Brother Sims e agora nós teremos a nossa festa. Então eu já estava espiando aqui, eu estava espiando o que os brothers estão fazendo e o Gustavo, ele está aqui na sauna. Vamos relaxar na sauna. E o Igor, o Igor também estava na sauna, eu acho, hein? Eu acho que o Igor também estava. A Gabi está aqui em cima, Gabi, você não sabe o que fazer, né, Gabi? O que ela quer fazer? Ela quer dançar ao som do aparelho e ela quer cantar uma canção solo no karaokê. Então vamos fazer isso, vamos fazer house music, fim de semana, vamos ver a Gabi aqui no karaokê. É um desejo que ela quer, né, gente, então. Entra no ritmo, Gabi, pelo amor de Deus. Entra no ritmo. Está meio difícil, está meio difícil. Gente, ela está muito, muito fora. Olha que empolgação. Ela precisa praticar mais. Gente do céu, sério, que tragédia. Gustavo continua aqui relaxando na sauna. Vamos chamar a Cecília para vir relaxar com ele na sauna? Vamos relaxar na sauna. O que a Cecília quer fazer? Festilizar uma moita. Ela quer ser amigável com a Lídia. A Lídia quer ser amigável com ela e ela quer ser amigável com ela. Vamos ver a Letícia. Gente, a Letícia, a Letícia. Ela já está vindo aqui no nosso cenário da festa. Vocês já viram o nosso cenário? Não, né? Então a nossa festa, o tema de hoje é essa festa country. Olha só, olha o empenho da pessoa, tá? Olha o meu empenho aqui montando essa festa. É uma festa country e a gente vai fazer tipo uma cachorro quentada, assim. Vai ser uma coisa meio assim. Então, quem que é o líder? É a Gabi. Vamos fazer o seguinte, Gabi. A Gabi acabou, né? A Gabi, então, ela vai telefonar. São 3h21 agora. Vamos planejar um evento social. Vamos começar a nossa festa agora, às 4h e pouco. E aí a gente vai fazer cachorro quente na fogueira e tal. Vamos ver se vai dar certo. Ok, Gabi. Ela quer fazer uma cachorro quentada. É a festa de hoje. Anfitrião. Anfitrião. É ela. Convidados. É todo mundo que tá na casa, menos as pessoas novas. As pessoas novas não podem ser convidadas. Mestre... Ai, faltou uma churrasqueira. Eu vou colocar o Igor pra ser o mestre da churrasqueira. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei o que é o mestre da churrasqueira. Não sei. E a residência é essa mesmo, a nossa casa. Beleza. Agora eu preciso de uma churrasqueira, né? Preciso de uma churrasqueira. Vamos pedir para os brothers virem todos pra cá. Vem pra cá. Letícia vem pra cá. Cecília também. Gustavo também. E o Igor. O pessoal da casa de vidro tá ali interagindo entre eles, né? Precisamos preparar uma refeição na churrasqueira. Então vamos pegar a churrasqueira aqui. Eu não sabia que eu precisava de uma churrasqueira, né, minha gente? Então vamos ver aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Vamos colocar a churrasqueira aqui, assim, no meio do nada. No meio do nada. Pode ser, vai. Vamos ver. Eu vou dar play. A gente tem que assar cachorros quentes na fogueira. Então vamos aqui, vamos colocar mais lenha nesse negócio. Vamos colocar mais lenha. E aí a gente vai assar cachorros quentes. A Gabi tem que assar cachorros quentes. Gustavo também. Vamos lá. Opa, colocar mais lenha. Deus, vai dar um fogaréu, minha gente. Não, não, não. Não assa nada. Cadê a Cecília? A Cecília também tem que assar cachorros quentes. E ela também tá na sauna. Eles dois estão aqui na sauna. Ok, mas tá bom. Tá bom. Chega de sauna. A festa começou. Vamos lá para a festa. Vamos lá para a festa. Ok. E vamos ligar essa juque box. Temos até uma juque box aqui, gente. Ligar. Nós temos o que aqui? Nós temos férias de inverno. Blues. Ok. Preparar uma revisão na churrasqueira. É o Igor. O Igor fez cachorros quentes na churrasqueira. Então, beleza. Ele já tá no level 3. Vamos dar play nesse jogo. Vamos dar play. Ele é o mestre da churrasqueira. As pessoas têm que comer a comida. Igor, cadê a comida, Igor? A comida tá aqui. Vamos colocar a comida aqui. Vamos, Igor, chamar para a refeição as pessoas. Ah, e tá todo mundo fazendo que o cachorro quente não deu certo. O cachorro quente não deu certo. Não, vamos pedir pro Igor aqui, ó. O cachorro quente. Ah, teve uma pessoa que já deu. Acho que a Letícia já assou o cachorro quente dela. E ela já pode comer? Vamos comer o cachorro quente, então. Ah, a Gabi também fez um cachorro quente. Vamos comer o cachorro quente da Gabi aqui. Gente, esses dois de... Meu Cristo. Eles estão de... De... Como é que fala? De roupa. Não é roupão. Toalha. Estão de toalha. Gente, por que que vocês estão de toalha, sabe? Por quê? A festa é descontraída hoje. Vamos trocar de roupa, né? Vamos trocar de roupa. Vamos colocar que roupa aqui. Vamos colocar essa roupa aqui no cristal. Uma roupa diferente. Contar uma história em grupo aos convidados. Vai ser quem que vai contar aos convidados a história em grupo? É aqui. Contar história em grupo. Um conto de fadas. Uma aventura. Uma aventura. Vamos contar pra essas pessoas aqui. A Gabi. Vem cá, Gabi. Cadê a Gabi? A Gabi tá na piscina, gente. A Gabi é esperta. Ela tá na piscina. Jogar fora esses quadros aqui. A gente ganha até um dinheiro. Essa pista de dança aqui. Vamos vender. Vamos vender as coisas. O que é? As pessoas estão vindo aqui comer. Na piscina. Tudo bem. A saca de rosquete na fogueira já foi. Comer comida. Eles estão comendo. Tem um, dois, três, quatro. O Igor é o único que não está comendo. Igor, por favor. Coma. Pegar porção. É pegar porção. Pegar uma porção. Tem que ser uma. Aí ele come. Ah, ele pegou um copinho de alguma coisa aqui. Beber. Ele tá com o bebê de alguma coisa. Não sei o quê. Faltou mixólogo, né, minha gente? Faltou mixólogo. Gustavo, Gustavo. Gustavo, você vai preparar os drinks da galera? Vamos preparar bebida. Para preparar bebida. Para. Não. Meu Deus! Gente. Gustavo tá pegando fogo. Tá? Gustavo tá pegando fogo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu tô chocada que o Gustavo tá pegando fogo. O que que eu faço? Eu vou pedir pro Gustavo se jogar na piscina. Nadar aqui. Meu Deus do céu. Gente. Tem alguma coisa pegando fogo. Ah, é o banquinho. O banquinho tá pegando fogo. Gabi apaga o banquinho. Cecília apaga o banquinho. Todo mundo vai apagar o banquinho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gustavo, sai daqui. Gustavo, sai daqui. Apaga o incêndio. Pronto. E a Cecília? Cecília, você tem que sair daqui, Cecília. Fogo. Ok. Vamos apagar. Por favor, para de comer. Alguém vem apagar aqui o negócio? Ótimo. Ótimo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu achei que o Gustavo ia morrer, tá? Eu achei que a gente já deu um acidente aqui nesse jogo agora. Eu não sei nem o que fazer. Eu vou até arrumar meu cabelinho porque eu fiquei nervosa. Fiquei nervosa. Como assim, gente? Como que me pega fogo nesse negócio? A gente recebeu 102 como seguro. Né? O que foi isso? O que foi isso? Eu nem sei. Nem sei o que fazer. Eu vou até tirar essas cadeiras daqui porque eu tô nervosa agora, tá? Vou botar esse banco mais pra cá. Não dá pra botar mais longe. Não dá pra botar mais longe. Sei lá por quê que não dá pra botar mais longe. Gente... Ai, meu Deus do céu. Ok, vamos continuar. Vamos fingir que nada aconteceu. Vamos contar uma história em grupo. A história em aventura. Para Cecília, Letícia, Igor e Gustavo. Vamos lá, Gabi. Conta história pra todo mundo. Tá todo mundo em pânico. O Gustavo tá queimado. E ele tá o quê? Contaminado com carne. Porque ele tá comendo carne. Meu Deus, eu esqueço. Eu esqueço que ele é vegetariano. Minha gente do céu. Agora tá todo mundo nervoso, ó. A Letícia, ela tá mal. Ela tá mal. Ok, vamos nos socializar com os convidados agora. O que a Gabi tá fazendo? Ela tá contando uma história. Jesus, sentar se bater papo aqui. Sentar se bater papo aqui. Vamos ver onde é que esse povo vai sentar. A Gabi pode sentar aqui. A gente precisa assar marshmallow. Colocar mais lenha na fogueira. Onde é que as meninas vão sentar? Vamos ver. Letícia, senta aqui. E o Igor, senta aqui também. Senta aqui, Igor. A Cecília, ela foi, sei lá, lavar as mãos. Ela tá com o braço queimado. Ela não quer tentar isso de novo. Então, vamos nos socializar aqui, ó. Tornar-se melhor amiga. Vai, torna melhor amiga. Vamos tornar melhor amiga. De todo mundo, a gente vai se tornar melhor amiga. Meu Deus do céu. Ok, e o mestre churrasqueiro aqui. Gente, sério. Ok, já socializamos. Já socializamos. Discutir acréscimo de lenha. Como é que a gente faz isso? Categoria amigável. Categoria amigável. Meu Deus, duas pessoas colocaram lenha. Meu Deus, a Cecília é louca. Não, olha só. Olha isso aqui. Ela tá colocando lenha atrás de mais lenha. Ela é louca. Não, ela é louca. Olha, olha. Olha que louca. Que louca. Cecília, você é louca. Você tá proibida de ficar aqui. Você vai sentar aqui. As pessoas, quando são malucas, elas são malucas. Assar marshmallows. Gabi, assa marshmallows. Vamos discutir o acréscimo de lenha. Aqui, acréscimo de lenha. Tá, tá. Encontrei. Acréscimo de lenha. Discutir, discutir. Lá vai a Cecília de novo. Olha que louca! Cecília, eu vou te trancar dentro de casa. Eu vou mandar a Cecília dançar, minha gente. A Cecília vai dançar. Ela vai dançar porque ela vai botar fogo nesse negócio. Né? Pelo amor de Deus. Vamos aqui também. Podemos jogar com... Podemos jogar com o Gustavo. Não, podemos jogar com a Letícia. Vai, joga lá com a tua amiga. Ok, a Gabi tá discutindo aqui com a galera. Discutiu a criança. Ah, a gente já conseguiu ouro, galera. A minha cara tá na frente, mas a gente já conseguiu ouro. Tá? Só avisando pra vocês que tá tudo certo. Então, vamos pedir aqui, entrar em jogo. Vamos pedir pra galera entrar no jogo. E esses cachorros quentes aqui, faltam 5 horas pra estragar. A gente vai guardar na geladeira. A gente vai guardar na geladeira. E a gente vai colocar esse cachorro quente aqui, ó. Pro povo aqui dessa casa. Porque o povo da casa de vidro, eles estão chateadíssimos. Eles estão chateadíssimos. Vamos pedir pro Igor aqui... Ele quer comer? Ou ele não quer comer? Ah, o Igor pode comer. Ele pode comer o cachorro quente de legumes. Tá? Beleza. E aí, o Igor... Não, Diego. Tô confundindo tudo. Vamos cuidar do bar aqui, Diego, também. A Malaika, ela tá indo dormir. Mas a gente pode, na verdade, mudar a seção, colocar uma música alternativa. E a gente pode dançar. A Líndia também pode dançar. E o Diego, ele tá fazendo várias coisas aqui também. Então, vamos dançar também. Ok. Ó, aqui na casa de vidro, a decoração é bem pouca, mas a gente tem só o Diego como bartender. Ele está comendo. Ele tá fazendo várias coisas, né? Vamos ver aqui desse lado. As meninas estão jogando o jogo de ferradura. Gente, sério, eu não acredito. A Cecília é muito doida. Eu acho que a Cecília, ela queria botar fogo em todo mundo, né? Porque, meu... Impressionadíssima aí com a lenha do negócio. Cachorro aquentado, a medalha de ouro ganha. Ganhamos uma mesa de xadrez rústica. Ok, eu vou deixar essa galera aqui. E vamos ver aqui como é que tá o povo. O povo tá dançando. Aqui o povo tá dançando. Todo mundo de pijama. Na casa de vidro, é assim. E aqui, ó. Organizou uma cachorra aquentada magnífica. Mentira, que não foi ela. Mas tudo bem. A Lídia não aguentou, gente. A Lídia não aguentou, não. Mas vem aqui, vem beber. Lídia, você vai beber. Você não vai dormir. E aqui as meninas... Ah, as meninas estão conversando. O Gustavo apareceu também, gente. Tô chocada. O Gustavo também apareceu. E o Igor, ele tá aqui. O Igor tá sendo feliz aqui na ladeira. Lareira, não. Fogueira. As meninas ainda tão jogando. Tá todo mundo jogando. O Gustavo... O Gustavo... O Gustavo foi dormir na barraca. Tá? O Gustavo foi dormir na barraca. Só digo isso pra vocês. Bom. Aproveitando que o Gustavo está aqui na barraca, minha gente. Vamos, vamos... Fazer o quê? Vamos acordar o Gustavo. Acorda o Gustavo. Para de conversar, Cecília. Vai lá acordar o Gustavo. Vai lá. Ok. E agora... E agora aqui. A gente pode fazer um oba-oba com o Gustavo dentro da barraca. A gente pode fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? O que que é isso aqui? É um monte de cinzas, né? Pegou fogo. Vamos lá. Ok. Eles estão indo serenamente, como quem não quer nada. Entrando na barraca. Dá aquela olhadinha pro lado. Ok. Ai, meu Deus. A Gabi passou bem do lado. Gabi passou bem do lado. Vamos aproveitar aqui, ó. Vamos vir aqui na moita. A gente tem uma moita agora. Vamos na moita com a Letícia. Vamos lá, querida. Letícia. Vamos aproveitar que não tem ninguém aqui, meu amor. Meu amor. Olha só. Ok, ok. Ficaram empolgados. Aproveitem, aproveitem. A Gabi, sei lá, tá no banheiro. Vamos lá. Meu Deus. Os dois aqui saíram. Olha só o passinho da Cecília. A Cecília é muito engraçada. A gente pode dormir na barraca. Vamos dormir. Ela vai dormir? Ok. E aqui o Gustavo também pode dormir na barraca. Vamos dormir essa noite na barraca. A Gabi pode dormir lá na casa do líder dela mesmo. Meu Deus. O Gustavo... O Gustavo, não. O Igor tá apertado, gente. Oh my God. Saiu até os passarinhos. Saiu os passarinhos da moita. E agora eles estão aqui escondidíssimos. Isso. Ninguém tá vendo vocês. Só a gente, né? Só nós todos estamos vendo vocês. Beleza. Vocês estão livres agora. Tem que fazer um xixizinho e tomar um banho, Letícia. E o Gustavo precisa também fazer um xixizinho. Ele vai dormir na barraca? Ah, ele vai fazer xixi aqui mesmo. Ele vai fertilizar muita mesmo. Porque está mais perto dele. Meu Deus. O Igor tá agachado, minha gente. O Igor estava agachado. Beleza, Igor. Você vai dormir na barraca mesmo, amigo? Você gostou? Então dorme. Dorme na barraca. É uma noite diferente. Vai lá com o casal mesmo. E a Letícia também pode dormir na barraca. Cabe todo mundo nessa barraca. É a maior barraca do mundo. Ela é grande, né? Cabana portátil. Gente, no episódio de hoje nós quase tivemos um participante eliminado por morte. Né? Ainda bem que deu tudo certo. Gustavo quer fazer o quê? Pode fazer xixi, Gustavo. Vai lá. Vai lá fazer xixi. Isso, querido. Curti esse nosso cenário aqui. Achei muito louco. Parece um bar country mesmo. É isso aí. E amanhã teremos, então, a eliminação da casa de vidro. Vocês ainda têm tempo de votar, ok? Vocês podem votar lá no vídeo da casa de vidro que eu apresentei para vocês os candidatos. E vocês podem trocar o voto de vocês se vocês quiserem. Se vocês ainda não votaram, vocês têm que ir lá votar. E se vocês estiverem arrependidos do voto de vocês, dá para desmarcar e marcar outra pessoa lá que vai valer o voto, beleza? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo de hoje. Se sim, não esquece daquele curtir e amanhã a gente se vê no vídeo que vamos ter a eliminação da casa de vidro e vamos ter também um paredão diferente. Um paredão nunca feito antes aqui nesse BBB Simples. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!